Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Tatiana Silva do Blog da Tata e eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu tenho mas não uso. Por que você não usa esses produtos? Não sei. E eu tenho certeza que se você ver esse vídeo aqui, você vai achar nas suas coisas algum produto que você tem e que você não usa. E você simplesmente comprou, você de repente precisava daquilo desesperadamente e você hoje em dia se dá conta de que você nunca, nunca nem usou aquele produto e nunca nem usa. Uma prova disso, gente, é essa blusa aqui, ó. Que eu estou usando nesse vídeo. E descobri essa blusinha aqui, olha, com etiqueta ainda. Então o vídeo já começa assim, gente, mostra a blusa aqui, fora as outras coisas que eu tenho aqui. Uma coisinha que eu comprei foi esse creme de corpo aqui lindo, da Boticário. Ele é Lily Essence. Eu estava precisando de um creme de corpo e falei pro meu marido, vou no Boticário. Você falou assim, eu tenho um aqui que você vai adorar. Passou e eu falei, olha, eu vou dar uma volta, depois eu volto. Voltei e comprei. Paguei R$60,00 daqui. É uma delícia. Ó, dá pra ver por aqui, ó, por esse cantinho aqui. Ele ainda está cheinho. Outra coisinha, gente. Sim. Água micelar. Ela estourou aí uma época. Ela foi a sensação do momento dos paranauê da vida. Eu precisava de uma porque todo mundo tinha, então eu tinha que ter também. E tá aqui a minha cheinha. Experimentei uma vez. Outro produtinho. Esse aqui pra pé. Falei, preciso cuidar dos meus pés. Afinal de contas, ele me sustenta o dia inteiro. Comprei. Tu usou? Usei. Dois dedos só do produto. Tá aqui, ó. Né? Tá aqui, comprei o produto e não uso. Por quê? Não sei. Não lembro de usar. Não fica guardado aqui dentro do armário. Eu não lembro de pegar. Outra coisa que eu comprei, logo assim que eu comecei o curso. Blush. Fui a louca do blush. 4 ou 5 blushes desnecessários. Porque esse aqui da Vult, ó, 04, nunca usei. Passei o dedo só pra experimentar como é que ele era. Também é outra coisa. Tá aqui, ó. Comprei. Só experimentei. Outro produtinho de blush também, que é a sensação. Se você conhece alguma revendedora Avon, se você é revendedora Avon ou algo do tipo, você conhece esse blush aqui. Blush Malva. Pode ser que eu esteja enganada, mas eu acredito que esse daqui é um dos blushes mais vendidos pela Avon Cosméticos. E ele é realmente muito lindo, mas tá aqui, perdido no meio de tantos outros e eu não uso. Outro produtinho, essa base aqui da Abelha Rainha. A minha mãe comprou e me deu de presente, né, pra experimentar. Por acaso, eu acho que ela acertou minha cor, porque eu só fiz isso. Experimentei pra ver se a cor ia servir. Serviu e tá aqui. Nunca mais eu usei. Outro produtinho que eu tenho, que eu nunca usei na minha vida, é toque de natureza, sombra, pigmento. Porque eu comprei, gente. Pra que eu comprei? Não sei. Comprei porque eu achei lindo pra fazer noiva. Nunca usei nem em mim e nem em noiva. Outro produtinho que eu comprei foi esse lápis aqui da Essence de Pose. Que, olha, nunca foi apontado. Nunca. Ele tá exatamente do jeito que ele veio. Eu usei esse lápis aqui uma vez, que foi num vídeo, inclusive, que tá aqui no canal, de maquiagem pra Natal, que eu passei um batom vermelho e eu contornei a minha boca com isso aqui. Outra coisinha que eu tenho, que ou eu tinha ou eu morria, era isso aqui. Óleo Elcevim Extraordinário. Eu já tive um desse. Gastei ele por inteiro. Apaixonada. Na época que eu tava com o cabelo loiro e liso, então... Quando eu comprei esse aqui, eu comprei porque eu tava com o cabelo com progressiva. Então eu usei um e acabou. Eu precisei de outro, precisei comprar. Tá aqui, olha. Eu vou até colocar ele em pé pra vocês verem. Gente, ó. Tá usado até aqui. Tá ali guardado. Nunca mais usei. E eu faço cronograma capilar no cabelo. Poderia tá usando ele. Ele também tá ali guardado e eu não usei mais. Outro produto que eu tenho também, vulgo, abelha rainha, que eu não uso, é esse corretivo aqui, olha. Tá, tudo bem. Eu não gosto tanto dele assim, mas eu comprei. Aí pra não desperdiçar, ele tá aqui e eu também não uso. Tudo bem, eu não gostei, mas eu poderia tá usando, certo? Rímel incolor. Todo mundo tinha. Todo mundo tem. Pra passar na sobrancelha, pra deixar a sobrancelha no lugar. Precisava de um. Nunca usei. Nunca. Abri e tá aberto aqui, ó. Nunca usei. Isso aqui já deve estar até fora do prazo da validade. Usei. Pra quê? Não sei, gente. Não faz isso, não. Se vocês estão vendo esse vídeo, se você chegou até aqui, não faça isso. Pense muito bem antes de comprar. Só porque o preço de tudo isso aqui, né? Eu poderia ter comprado um monte de maquiagem da MAC. Que eu tô doida pra comprar e eu comprei até hoje. Outro produtinho, abelha rainha, hein? É esse primer aqui. Ele tá usadinho, gente. Que dá pra ver... Por aqui pela câmera não vai dar pra ver. Mas aqui ele tá guardado assim, deitadinho. Então aqui você vê que tá faltando produto aqui também. Mas assim, é pouca coisa. Também usei pouquíssimas vezes esse produtinho aqui. Outro produtinho também da abelha rainha é esse daqui, o Shine Colors. Ele é um fixador de sombra, gente. Ele é como se fosse um primer, mas ele não é bem em primer, tá? Ele é como se fosse uma pomada. Olha, vocês podem ver, ó. Ele tem um aspectozinho de pomada. Aí você passa ele na sua pálpebra. E por cima você coloca a sombra de pó solto. Comprei. Você tem, Tatiana, sombra de pó solto? Uma só. Nunca usei. Tá aí, né? Então é outra coisinha que vai entrar pra lista do Usarei. Outro produtinho que eu comprei. Outro produtinho também que eu comprei e praticamente não usei. Foi essa palheta aqui, olha. De corretivo. Eu comprei essa palheta por quê? Porque eu olhei e falei, nossa, aqui eu tenho pra tudo. Tenho corretivo de vários tons, tenho poder esconder espinha, pra fazer contorno, tenho tudo. Tem cores aqui que eu nunca nem usei. Então, essas coisinhas assim, gente, vale muito a pena você dar uma olhada e ver se realmente vale a pena você comprar. E se você vai usar. Porque se você não vai usar, é jogar dinheiro fora. Da saga. Comprei. Pouco usei. Foi essa palhetinha aqui com trocentas cores. Ela vem em tons nudes, tons coloridos, como vocês podem ver. E eu quase não usei essa palheta. Quase mesmo. O tom que eu tenho mais... O tom que tem mais usadinho dessa palheta é esse tom aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Isso daqui é aquelas palhetinhas que teve uma época aí que todo mundo tinha que ter. Que ela tinha de 120 cores, 60 cores, enfim. As blogueiras usavam muito isso daqui. Isso daqui foi um sonho de consumo de muita gente. Não deixou de ser meu também. Mas eu também comprei e tá aqui guardado. E eu quase não uso. E um outro produto, esse eu não comprei, eu ganhei. Inclusive tem resenha dele aqui no canal. Mas eu não uso porque eu tenho outras e acabo não usando. Eu usei bastante, mas de um tempo pra cá eu não uso mais. Que é essa palhetinha aqui, olha, da Ruby Rose. Foi a minha filhada que me deu. Essa palheta, ela também é uma palheta praticamente completa. Você tem tons assim, olha. Você tem aqui, ó, preto. Você tem branco. Ela veio com esses quatro tonzinhos de blush. Praticamente ela é uma palheta completa. Ainda abre. Então aqui eu tenho vários tons de pó. Enfim, posso utilizar. E isso daqui são batonzinhos, tá? É só um brilhinho de boca. Eu também usei bastante essa palheta. Mas hoje em dia eu não uso mais. E também não sei dizer porquê. Ela tá guardada aqui nas minhas coisas. E eu também não uso. Bom, meninas. Muito obrigada se vocês ficaram comigo até aqui. Esses foram os produtinhos que eu comprei e acabei não usando. Bom, meninas. Muito obrigada se vocês ficaram comigo até aqui. Esses foram os produtinhos que eu comprei e acabei não usando. E se você tem algum produto desse em casa, você deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. E dá uma procurada aí no seu guarda-roupa, no seu banheiro, nas suas coisas de maquiagem. Porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com a quantidade de coisas que você vai encontrar, que você comprou. Isso mesmo, você não usa. E se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar no gostei pra mim. Se inscreva aqui embaixo. Compartilhe com as pessoas que você gosta. Tá bom? E me siga nas redes sociais. Todas elas são arroba blog da Tata. Tem o blog da Tata Fit. E gente, não deixe de visitar o blog. O blog tá sendo atualizado toda semana. Lá tem várias coisas legais e divertidas que eu não tenho aqui. Tem apenas lá no blog, tá bom? Então eu fico esperando por vocês lá também. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!